Brothers, a Tale of Two Sons Remake é uma jornada nostálgica por um clássico que se destaca não apenas pela sua relevância histórica, mas pela sua qualidade como um grande jogo. Originalmente lançado em uma era onde o mercado indie buscava espaço, o jogo se destacou por suas mecânicas únicas de dois analógicos para a colaboração entre personagens. Este remake, embora mantenha esta essência, apresenta melhorias técnicas. A narrativa, simbólica e intimista, conduz o jogador por uma história emocionante sem diálogos verbais, a jornada de dois irmãos em busca de cura para os males da família, explorando um mundo fantástico, cativa com sua simplicidade e profundidade. A jogabilidade original, onde cada analógico controla um dos irmãos, continua intacta, promovendo colaboração e superação de obstáculos. O remake inclui a adição de um modo multiplayer local, permitindo que duas pessoas controlem cada irmão. No entanto, essa opção, enquanto valoriza a experiência compartilhada, pode afetar a singularidade do design original. O sistema de câmera e escolhas estéticas no aspecto visual geram pequenos incômodos, mas não comprometem a experiência. Apesar de algumas opções de qualidade gráfica apresentarem problemas, o jogo ainda encanta com suas paisagens deslumbrantes, detalhes ricos e uma trilha sonora emocional. O remake, embora possa não ser essencial para quem já conhece o jogo, é uma adição obrigatória para novos jogadores. Brothers, a Tale of Two Sons Remake é uma pérola que continua emocionando e merece ser celebrada. O jogo foi lançado em 28 de fevereiro de 2024 para PlayStation 5, Xbox Series X e S e PC, com menus e interface em português brasileiro. E se você gostou, não deixe de curtir e compartilhar o vídeo. Além de seguir o arcade, para conferir, sempre, o melhor do videogame.